Atenção guerreiros do corredor, chegou a hora de mostrar quem é o melhor, pois só os mais fortes sobreviverão, atenção lado A, atenção lado B, prepare suas marcas, Pois a partir de agora, a partir de agora, a porrada vai comer! Não acabar com tudo! DJ solta o raça que elas vão destruir DJ solta o raça que elas vão destruir Pega, 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 pega daqui Pega, 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 pega de lá Pega, 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 pega daqui Pega, 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 pega daqui Vai que ele vai soltar a princesinha Vou fazer o que é bodida, ainda é só da cinha Aí já dá coberturas atrevidas, sai vazio Corre, bodida, nega, que as guerreiras já estão vindo Aí já dá coberturas atrevidas, sai vazio Corre, bodida, nega, que as guerreiras já estão vindo Aí já dá coberturas atrevidas, sai vazio Corre, bodida, nega, que as guerreiras já estão vindo As cadeirudas do fubá vão mostrar que é invenção Disseram que o diabo apareceu no gigantão As cadeirudas do fubá vão mostrar que é invenção Disseram que o diabo apareceu no gigantão As cadeirudas do fubá vão mostrar que é invenção As cadeirudas do fubá vão mostrar que é invenção Disseram que o diabo apareceu no gigantão As cadeirudas do fubá vão mostrar que é invenção O fubá de quebra quebrou É o diabo, é o diabo, é o diabo O fubá de quebra quebrou É o diabo, é o diabo, é o diabo As cadeirudas do fubá vão mostrar que é invenção Não tenta encarar Nós são mais abusada do conceito do vila Do conceito do vila Do conceito do vila Do conceito do vila Se bater de frente Não tenta encarar Nós são mais abusada do conceito do vila Se bater de frente Não tenta encarar Nós são mais abusada do conto C." áudio Nosso beijo é sinistro O nosso rala é fatal As filé do canto Beija-unga mais geral Nosso beijo é sinistro Nosso rala é fatal As filé do canto As filé as filé as filé do canto Beija-unga mais geral as filé do canto beija-unga mais geral Veja onde a magia Veja onde a magia Veja onde a magia Acho que o monte vai passar Paradas da rosinha que veio pra ficar DJ K, quebra geral Paradas da rosinha que veio pra ficar No baile da GZ Chegamos com emoção 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 Ai, ai, zezezete Chiquitito e piranhão No baile da GZ Chegamos com emoção Ai, ai, zezezete Chiquitito e piranhão Ai, zezezete Uh, uh, ai, zezezete Uh, uh, uh Ai, zezezete Uh, uh, ai, zezezete Lá do ar só tem puxa Puxa, puxa Lá do ar só tem puxa Puxa, puxa Lá do ar só tem puxa Deixa passar Deixa passar As amantes do jardim Tem quebrar o lado ar Tem o Anselmo E o Salomão Rolica e o Rio do Detonando Lá do ar só tem puxa Disser que se machine Pode levar fé As amantes do jardim Só desfila com filé Puxa, puxa Disser que se machine Pode levar fé As amantes do jardim Só desfila com filé Tem o Anselmo E o Salomão Rolica e o Rio do Detonando Sábado CCIP Domingo Chaparral O Palácio da Zezê Capetarda Novo Holanda Capetarda Novo Holanda Capetarda Novo Holanda Guerreiras até morrer Vem lá 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 Deixa renascer Sábado CCIP Domingo Chaparral O Palácio da Zezê Capetarda 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 Novo Holanda Colvolanda Guerreiras Saquina que espança Pra Ságio e a Igreja Pula Cábia Barra Manda Não cantamos na porrada Fizemos pular o murão Foi bolinha Solta o bagu Pra as minas disposição O bonde é do bagu O bonde O bonde é do bagu O bonde O bonde é do bagu Que eu meto Que eu meto O meu piru Que eu meto Que eu meto Que eu meto Que eu meto O meu piru O bonde é do bagu O bonde é do bagu O bonde é do bagu Se não as cadeiras o Davi Cantão vai te pegar Não precisa correr, só passe a respeitar Se não as cadeiras o Davi Cantão vai te pegar Não precisa correr, só passe a respeitar Se não as cadeiras o Davi Cantão vai te pegar Não precisa correr, só passe a respeitar Se não as cadeiras o Davi Cantão vai te pegar Não precisa correr, só passe a respeitar Deixamos de bucha esse tal de alemão Somos da zona norte, minas do Parque União Música Pra gente vocês vão se arrepender Somos o terror do pan, chaparra o CCIP Ciprã, ciprã, tá pra gente vocês vão se arrepender Somos o terror do pan, chaparra o CCIP Xuxa eu te pergunto, se você quer soltar Solta a montagem do rock pra chute o que chulachar Xuxa eu te pergunto, se você quer soltar Solta a montagem do rock pra chute o que chulachar Xuxa eu te pergunto, se você quer soltar Solta a montagem do rock pra chute o que chulachar Se plantar pra gente vocês vão se arrepender Somos o terror do pan, chaparra o CCIP Nosso bom é tradição, a melhora do poder Invadimos de mulão, faz o dia da ZZ Nosso bom é tradição, se você se esconder Vamos te encontrar, as vidas do guarda e rato Voltaram pra chute o que chulachar A melhora do poder Invadimos de mulão, faz o dia da ZZ Nosso bom é tradição, se você se esconder Vamos te encontrar, as vidas do guarda e rato Voltaram pra chute o que chulachar O meu poder é guarda e rato O meu poder O meu poder é guarda e rato O meu poder O meu poder é guarda e rato O meu poder Não tenta encarar Nós estamos mais abusadas Do conceito do vilá Do conceito do vilá Do conceito do vilá Do conceito do vilá Se bater de frente Não tenta encarar Nós estamos mais abusadas Do conceito do vilá Se bater de frente Não tenta encarar Nós estamos mais abusadas Do conceito do vilá Nega! Quero vir geral no corredor agora, hein! Nega! Quero vir geral no corredor agora, hein! Nega! Quero vir geral no corredor agora, hein! As grampolas vão perder 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 Nega! Quero vir geral no corredor agora, hein! Nega! Quero vir geral no corredor agora, hein! Rua dos artistas do armlock voador As minas da ZZ As minas da cidade Patricinhas da ZZ Patricinhas da ZZ Patricinhas da ZZ As, 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 as minas da cidade, patricinhas da ZZ Patricinha de frente, não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do vilar Se bater de frente, não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do vilar As terroristas do tatame, do asfalto do creião Vou acabar com o baile, se soltar o belão bom Vou acabar com o baile, se soltar o belão bom As terroristas do tatame, do asfalto do creião Vou acabar com o baile, se soltar o belão bom Bailão, 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 bailão bom É da CC, o resto, o resto, o resto Bailão, 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 bailão bom É da CC, o resto, o resto, o resto, é Nós somos guerreiras e viemos te falar Moramos no ano bom e gostamos de enhanhar Nós somos guerreiras e viemos te falar Moramos no ano bom e gostamos de enhanhar Puxa morte! Puxa morte! Nós somos guerreiras e viemos te falar Moramos no ano bom e gostamos de enhanhar Dessas garotas brincar Deixa as garotas brincar Filhazinha igual a gente, vocês nunca vão ter Arminada, ponte branca, só curte com a ZZ Filhazinha igual a gente, vocês nunca vão ter Arminada, ponte branca, só curte com a ZZ Arminada, ponte branca, só curte com a ZZ Dessas garotas brincar Filhazinha igual a gente, as minas THT Só desfila com brotinho Olha DJ Xuxa, preste atenção As minas THT, pede rock com bagulhão THT é chinesia da ZZ THT é chinesia da ZZ Os olhos parem de tremer As minas da cidade são 100% ZZ As minas da cidade são 100% ZZ Abram os olhos parem de tremer As minas da cidade são 100% ZZ Ad, agil, 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 agil La cidade são 100% zz Vem, ponte branca, só curte com a ZZ Agil, 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 agil As mãos são tempos As minas da cidade São tempos, tempos, bebê Abram os olhos, parem de tremer Abram os olhos Eu só quero mulher Mulher Geraldo faz quem quer Pois é, pode ler o bofê Oro é roxa, Miranda no bol Tu faz quem quer Pois é, pode ler o bofê Oro é roxa, Miranda no bol Tu faz quem quer Olha o faz quem quer Uh, opa 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 Uh, opa Olha o faz quem quer Uh, opa Que as mina tão gostando As mina do macaco Soca por baixo, soca de novo Agora vai putucando Pra elas fazer gostoso Vai putucando Putucando O bonde do churrer Se você nunca viu Se você nunca viu Meu amigo Vem aqui Vem aqui Vai Centro, 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 centro Centro da cidade Bondido, bonde, bonde Bondido terror